Quero vê-las com a mão no chão na sequência do papo, 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 papo Que aê DJ White, vamos ver salva derrubando Que aê DJ Keren, tu é o brabo porque meu papo Tá deixando aspirar com sede, traz mal aqui Então prepara mulher, desce com pipi lá dentro Sobe com pipi lá fora Desce com pipi lá dentro Sobe com pipi lá fora Desce com pipi lá dentro Sobe com pipi lá fora Desce com pipi lá dentro Sobe com pipi lá fora Desce com pipi lá fora Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote Eu vou passar-lhe o ferro na bunda dessa puta Então vira puta Então vira puta Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na jojote Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote Deixa eu passar o meu ferro na tua puta Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote Taca a buceta na pica que eu taca a piroca na tua jojote